Bom dia, bom dia, bom dia, um cafezinho, que Deus abençoe o nosso dia, com muita paz, saúde, sabedoria pra esse dia lindo. Olha só, gente, eu vou compartilhar o meu devocional. Ai, que palavra maravilhosa, maravilhosa. Olha só, está em João 8, que diz assim no versículo 12, Jesus estava falando pro seu povo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha, refletindo essa frase, a entrada da luz em nós força a saída da escuridão, nossos olhos espirituais abrem pra luz, é maravilhoso. E os olhos espirituais, você começa a ter a revelação por trás de tudo aquilo que é físico. É incrível, gente, e essa luz é a luz do Espírito Santo de Deus. Então, é maravilhoso caminhar com Jesus. É maravilhoso caminhar com Deus. A Bíblia, ela é um manual de instruções. Então, quando você tem ela todos os dias como um guia de vida, você começa a entender o porquê das coisas e tudo o que está acontecendo nesse mundo faz sentido, porque está tudo ali. Então, é maravilhoso. Fez sentido pra você? Me fale aqui. Deus abençoe.